E aí galera do Icarros, nós estamos aqui avaliando agora a nova geração do Land Rover Discovery essa aqui é a quinta geração, ela já está à venda no Brasil são três versões SE, HSE e HSE Luxury além dessa aqui que é a First Edition, é uma edição especial de lançamento que teve aí somente 55 unidades à venda no Brasil o Discovery é vendido com motor 3.0 turbodiesel V6 rende aí 258 cavalos de potência tem também versões à gasolina, mas elas são apenas sob encomenda câmbio automático de oito marchas, tração integral vou mostrar aqui agora o porta-malas o porta-malas tem aqui vários botões para você controlar altura de acesso, para você baixar ou diminuir a altura da suspensão para facilitar o acesso, ele vem aqui com essa tampinha que você consegue abaixar eletricamente e dá também para você rebater os bancos por um botão ele já rebate as duas fileiras traseiras de banco com todas as fileiras na posição normal o porta-malas tem capacidade para 258 litros e com a terceira rebatida são 1137 litros depois para voltar o banco para a posição normal só vem aqui essa aqui das fileiras da fileira do meio e aqui para a fileira de trás tudo muito prático tem também uma tonela de 12 volts aqui vamos lá para dentro agora fechamento também elétrico aqui o espaço do banco traseiro é muito bom ele tem também trilhos então você consegue regular aqui a distância para o banco dianteiro tem tomadas 12 volts controles do ar-condicionado aqui para quem vai atrás por aqui você consegue regular o encosto se você quiser ele mais ou menos inclinado como eu falei tem ali a terceira fileira de bancos aqui é só para reclinar o banco e aqui para reclinar mesmo ali a terceira fileira tudo que você consegue fazer por dentro do carro bem legal vamos lá para frente agora voltar todo mundo aqui para a posição normal vamos dar partida lembrando que é um motor 3.0 V6 turbo diesel 258 cavalos de potência vamos dar partida aqui partida por botão aqui a visão do quadro de instrumentos o volante é multifuncional então ele tem vários comandos de áudio do controle de cruzeiro tem também aqui as borboletas para fazer as trocas de marcha manuais uma coisa bem legal para quem já conhece os discoveries é essa alavanca que é diferente ela é rotativa então por aqui você consegue regular a posição da alavanca para frente e para trás e ao desligar o carro ela baixa vou mostrar aqui e ao ligar ela sobe aqui a gente tem também os comandos do Terminal Response que altera os parâmetros do carro em função do piso conforme você vai trocando aqui ele vai trocando o modo aqui no painel de instrumentos e uma coisa legal é que agora o Terminal Response está no modo está no 2 já é uma segunda geração que tem agora o modo automático se você não quiser controlar é só deixar no automático e ele mesmo faz a leitura em função do piso aqui a gente tem vários outros comandos por exemplo para regular aqui a altura da suspensão aqui do controlador de velocidade ligar e desligar o Start Stop controle de estabilidade o freio de estacionamento aqui dentro a gente tem um porta objeto refrigerado com entradas USB 12 volts opa bati forte demais já tem leitor que não gostou muito aí que a gente bate a porta muito forte vão devagarzinho porta copos e se você puxar de novo tem um outro porta objetos aqui bem bacana vamos explorar agora um pouquinho a central multimídia o ar condicionado como eu disse tem além dos comandos atrás você tem aqui os comandos individuais para os dois passageiros da frente por aqui você consegue regular também os bancos você consegue regular tanto por aqui quanto aqui direto na central multimídia você consegue colocar ventilação ou aquecimento individual aqui para os bancos por aqui você consegue também dobrar rebater os assentos e abaixar os encostos de cabeça vou mostrar aqui para vocês apertamos o botão e ele rebate os bancos tudo aqui do banco do motorista e para voltar é só dar o desdobrar todos a gente consegue então regular temperatura como eu disse ventilação e aquecimento para os bancos aqui dianteiros a gente vai ter também aqui na central multimídia as informações de consumo aqui a gente tem a visão das câmeras tem a visão da câmera 360 você pode escolher câmeras laterais para ver os dois lados da guia câmera frontal e traseira uma outra coisa bacana é que ele tem o modo valet então você coloca uma senha aqui e ele regula ele controla para que o valet não abuse muito do carro você pode regular a iluminação ambiente aqui ele traz as informações para uso off-road para uso 4x4 fora de terreno aqui a informação de peso em cada uma das rodas informações de inclinação ele te ajuda também se você for transformar a área lagada ele te avisa se está no limite desligar o ar aqui para parar o barulho e a gente tem também aqui na central multimídia a parte das dimensões do veículo ele te traz aqui todas as informações inclusive com os ângulos para você que for usar o carro no off-road vou mostrar um pouco do acabamento obviamente é um carro de luxo então aqui é tudo couro um acabamento bem bacana a gente tem aqui um porta-objetos acima além do porta-luvas aqui embaixo o banco do motorista tem ajustes elétricos aqui ficam os botões para a memória agora vamos lá para fora a gente explorou aqui um pouquinho do Land Rover Discovery lembrando que ele está na quinta geração e todos os features que o carro pode te oferecer são três versões SE HSE e HSE Luxury além dessa aqui como eu falei é a série especial de lançamento a First Edition os preços do Land Rover Discovery começam aí em 363 mil reais e aí galera o que vocês acharam desse novo SUV de luxo voltado aí para o off-road valeu galera segue a gente nas redes sociais curte compartilha deixe seu comentário e até a próxima tchau 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 Obrigado.